O mundo sujo ao viver de imponente no gramado artificial sintético que a luta o aguarda sabe bem o que vem pela frente e a dureza do prélio não aguarda, aliás não é nem dureza porque tem esses grânulos de borracha aqui e outros estádios eles são pretos aqui tem que ser verde pra fazer toda a diferença, inclusive observe que há esse negócio furado pra melhorar o impacto e também a água vai escapar, esvair, não me veio a palavra e o suor também essa é a grande diferença, além de não ter a fibra de coco bom, é isso, o novo gramado do Allianz Parque, em breve o nosso palestra vocês verão o cara que jogou mais ou menos aqui, aqui fazendo o test drive do novo gramado